Os rebeldes das Farc e o governo colombiano assinaram no sábado em Havana um novo acordo de paz depois do plebiscito que impediu implementar um pacto prévio para acabar com 52 anos de confrontos. Hoje, com humildade, reconheço que este acordo é melhor, pois atende a muitas dessas críticas e insatisfações. É melhor, eu reconheço. O novo documento incorpora modificações a partir das propostas formuladas pelos setores que lideraram o voto contrário no plebiscito de 2 de outubro. Essas mudanças, segundo o comunicado conjunto, poderão ser consultadas pelos colombianos no site messadeconversaciones.com.co. Realizamos nosso melhor esforço para responder aos anseios de paz e podemos afirmar de cabeça erguida que cumprimos e que o único caminho esperado para o novo acordo é sua implementação. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, também afirmou que o novo pacto é melhor. Este acordo de paz com as Farc retoma e reflete as propostas e as ideias de todos os que participaram neste grande diálogo nacional. Responde e esclarece as preocupações que muitos tinham diante do conteúdo e o sentido do acordo ou sua implementação. Nem o governo nem a guerrilha se referiram ao mecanismo de referendo do novo acordo de paz para encerrar o conflito armado que deixou 260 mil mortos, 45 mil desaparecidos e quase 7 milhões de deslocados. Obrigado. 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 Obrigado.